Bem, esse aqui é o Bunsen Labs. O anúncio estava no DistroWatch, uma distro baseada no Debian, o ambiente OpenBox. Muito levinha, mudaram a interface aqui, puseram algumas melhorias, né? Olá, seja bem-vindo ao canal Feta Tutoriais. Procure por Feta e você encontra o nosso canal. Vídeos novos, ó, terça, quinta, sábado e domingo. Linux, Windows e outros, terça, quinta e domingo às 19 horas. E sábado, curso de inglês às 9 horas. Eu peço desculpas a você por causa do barulho, porque agora é o horário de almoço, passa a moto, carro, às vezes eu não presto atenção. Bom, ele tem aqui, ó, ele já vem aqui, tem alguns atalhos aqui, bom memorizar que facilita muito, né? Vou pegar informações aqui dele, ó. Ele entrou com 765, eu fiz um sudo apt update. Olha, procurou no Bookworm aqui, foi bem rápido. Eu instalei o NeoFetch. Instalação bem rápida do NeoFetch, do Simple Screen Recorder também, ó. Simple Screen Recorder é esse programa aqui que está gravando a tela, ó. No canal tem esse vídeo que mostra como instalar e usar esse programa no Linux. Ele funciona no ambiente X11. Então, vamos ver aqui informações do NeoTaps. Ó, eu já tinha visto, ó, os cantos arredondados. Muito bonita, muito rápida essa distúria, muito leve, viu? Então, vamos ver aqui, NeoFetch. Ó. Aqui está como Debian 12 Bookworm, 64 bits. Ele tem versão 32 bits também, viu? Se você precisar, aqui eu... Boron Aqua. Então, é o Kernel 6.10, Bunsen Labs Open Box, ó. Tema Boron Aqua e os ícones Numix Bunsen Circle Aqua. Esse é o meu computador, é um HP Compact 6000 Pro. Ele tem 15 anos, ele não tem EFI Legacy. É um Intel Core 2 Duo com 3 GHz. Aqui está usando 827, ele tem 8 GB de memória. Vamos ver aqui, ó. Free menos H, 1.1 GHz, ó. Fechar o terminal. Aqui a gente vê os aplicativos. Nós vamos ver aqui, ó. É muito grande essa distúria, muito grande mesmo. Então, ele tem aqui, assim, ó. Os aplicativos vão ficando aqui. Vamos ver esse menu aqui, ó. Super. Ah, está o menu. SuperT. Não, SuperT é terminal. SuperTab Client Menu. É o SuperTab. Ah, esse aqui, ó. Então, a distúria a gente se acostuma com ela, né? Não tem muita prática aqui do OpenBox. Então, Web Browser. Vamos ver qual que é o Web Browser dele. Vamos ver se vai abrir, né? Não mudou o ícone aqui. É o Firefox, né? Eu tenho a tradução aqui. A gente lê aqui do anúncio de lançamento. Nós vamos aqui no DistroWatch. A página dele tem grande. É uma comunidade grande que usa essa distúria aqui, ó. Quem usa diz que essa distúria é muito boa. Ó, o anúncio está aqui, ó. Do dia 24. Hoje é dia 25, ó. Então, aqui tem um anúncio de lançamento. Eu deixo as informações aqui na descrição. Eu baixei por aqui mesmo, ó. E você tem aqui também o 32 bits. Vamos ver a página dele aqui, no DistroWatch, ó. Ó, Bunsen Labs. Debian é global. OpenBox. Debian é stable, né? Ele tem aqui... Buscas, ó. Por ano, por mês, seis meses. Uma semana, 350. Diário aqui não tem, né? Aqui você vai para a página dele. Abrir um novo tab aqui. Aqui não atualizou ainda. Esse aqui é o bottom. Ele tem 24 comentários com uma nota de 8.1. Procure ver aqui, ó. Aqui tem os requisitos, ó. Tem muitas informações, ó. Screenshots aqui. Novidades. Novidades. Ó, o lançamento está aqui, está vendo? Instalação. Tem informações. Tudo em inglês, né? Até o FAC, repositórios, o fórum. Você pode fazer o download por aqui, ó. Ah, requisitos do sistema. Está aqui, ó. 1 GB de RAM, 2 GB recomendado e 20 de espaço no disco. Então, tem 32, 64 bits aqui. Tem o FAC, o fórum, repositórios. Aproveitar que nós estamos aqui. Vamos no YouTube. Já pegamos o som. Vamos no Shorts. Pegou o som, está vendo? Aí, maninho, dá um soquinho aqui. Ó, qual que você escolhe? 20 reais na mala. Você viu como é que chega lá, né? Ver os requisitos. Vamos dar uma olhada aqui na distro, ó. A distro é muito grande, irmão. Ela é bem completa. Ó, você tem aqui o Catfish Screenshot. Remote Desktop. Aqui tem os ícones aqui. Utilitários, né? Aqui os places, os locais, ó. Recente. User Settings, ó. Wallpaper. Sistema. Deixa eu ver como é que estão os aplicativos aqui. Eu tinha olhado aqui, ó. System Settings. Synapt. Todos os aplicativos aqui, ó. Ó, como ela tem bastante coisa, está vendo? Desenvolvimento. Gráficos. Multimídia. E vem com VLC. Vem para aqui o Simple Screen Recorder. Internet, ó. Office. Settings. Customize. Look and Feel. Vamos abrir aqui, ó. Ah, tá. Olha aqui. E... Configurações aqui. Sistema. Geparted. Geparted to Synapt. Olha, bem grande aqui, viu? Aqui são todos. Está no Borom Aqua. Já vai mudando, está vendo? Temos bem... E descansam bastante a vista aqui, né? Borom Darked. Little Aqua. Dragon. Vamos deixar no Borom Aqua mesmo. Close. Tinha visto aqui os planos de fundo. Tem outras configurações aqui, né? Open Box Configuration Manager. Aí, ó. Para você configurar a aparência. Eu me lembro que eu já... No outro review fiz bem detalhado. Tem muita coisa aqui. Vamos ver aqui se a gente acha aqui o Desk. Os Wallpapers, ó. Ah, tem a tela do Welcome aqui, ó. Tem uma senha aqui. Password Live, ó. Aqui está o Wallpaper, ó. User Settings Wallpaper. Ah, se você escolhe os Wallpapers aqui, ó. Ok. Vamos abrir o gerenciador aqui. File Manager. Olha, é bonito. Realmente, os ícones aqui são bem bonitos. Vamos ver aqui no Windows 7. Vamos testar aqui o som e imagem, né? Abrir com BL ou com VLC. Eu prefiro o VLC, ó. Esse é o A Powersoft. Já pegou o som aqui. Só clicar e... Vamos ver se abre o Balena Etcher. Executar. Ah, não abriu, hein? Será que precisa instalar o LibFuse 2? Vamos testar. Vamos tentar instalar aqui o LibFuse 2, ó. sudo apt install libfuse 2. Instalou bem rápido. Vamos ver se vai abrir agora, né? Abriu, está vendo? Instalou o LibFuse 2, ó. Abriu o AppMed aqui. Vamos ver aqui a instalação dele. Synaptic aqui. Eu não achei a instalação aqui. Por aqui, ó. Eu vou olhar no pendrive, ó. Acho que ele não tem um programa de instalação por aqui, viu? Bom, então tem aqui, ó. Start Installer, está vendo? Advanced Install Options. Graphical Installer. Vamos voltar aqui, ó. Start Installer. Instalador do Debian aqui, ó. A gente procura aqui Português do Brasil. Continuar. Continuar. Estou no Brasil. Continuar. Português Brasileiro. Continuar. Ele vai detectar o hardware. No canal tem o vídeo do... Instalação do Astra Linux. É a mesma instalação. Então, fica aí a dica. Se você gostou do vídeo, por gentileza, clique no botão gostei. Se inscreva no canal, para não perder nenhuma dica. E compartilhe o vídeo. A gente se encontra no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau, tchau.